Uhuuu! O que você tem pra mim hoje, Nova York? Ihááá! Nossa senhora, parece que o Wilson Fiske tá com alguns capangas ali num canteiro de obras. E hoje a minha missão é ir nesse canteiro de obras e acabar com esses capangas do Wilson Fiske. Uhuuu! Yeah! Tá, parece que eu cheguei. Beleza, é melhor eu fazer isso de alguma forma para não ser visto. Vem aqui Vem com o papai Eita Parece que já era Eles já me viram Toma Toma essa E essa Toma aqui você também, amigão Quem mandou vocês me virem? Eu ia ser bem discreto Aqui, olha a granada Pode vir pro papai Toma essa, mano Toma Uhul, yes Nossa, que loucura Até que vocês estão bem fortinhos, hein Tá cheio de armamento pesado, é melhor devolver isso pra polícia Toma Quase que eu fui atingido Uhul, toma essa, doidão Eu acho que vocês tinham que comprar um modelito novo Isso aí já tá ultrapassado, meu nobre Yeah Nossa, são muitos O problema de vocês é que vocês proliferam Igual formiga, mano Não tem nada pra fazer, não Só sabe fazer filho Toma Yeah Uhul Erra Subiu Desceu Olha o míssel Voltou pra você, meu nobre Aí, ó Olha o chute na cabeça Nossa senhora Uhul Uhul Geral Pega a teia, mano Uhul Aqui Subiu E não vai descer mais, meu mano Aqui Opa, e você? Tira o míssel da mão, mano Isso daí já tá ultrapassado Hoje em dia a galera tá usando arma de raio laser Uou Nossa Meu Deus Aqui Toma Caramba Eu achei que ia tá mais difícil do que tá, hein Uou Erra Olha o dois Olha o dois Bem BAM Legal Putar uma bombinha Ha, ha, ha E aí, mano Vamos dar um passeio Toma Ha, ha Ai, ai Teia de impacto Legal Isso aqui é uma beleza, mano Só faltam esses dois lazaretos Que isso Isso aqui foi uma Pechincha Yes Ha, ha Beleza Bom, Yuri Eu coletei todos eles Eles já estão presos em uma teia Parece que a cidade tá um pouquinho mais segura agora A gente não vai precisar se preocupar por enquanto Legal Ha, ha, ha Uh Como é bom ser o Spider-Man Ihá E aí, galera Agora que eu tô começando a filmar as minhas aventuras aqui no jogo Eu espero que vocês deixem o seu joinha Porque isso aqui tá muito legal Uou Easy Vambora Eu quero ver se tem mais algum criminoso por essa cidade, hein Ah, Nova York tá cheio de criminosos ultimamente Depois que o Wilson Fisk foi preso Mas pelo menos o bafo do diabo foi nocauteado Ha, ha, ha Uh Vamos dar um giro Olha o Rodopio Uh Uh Nossa É que sensação gostosinha Uou Uh Olha isso Fui mal aí, galera Eu não queria derrubar vocês Tá todo mundo bem? Tá tranquilo? Ha, ha Essa foi nova Hã? Hã? Fala pra mim, minha tia Qual foi? Tá precisando da minha ajuda? Tô aqui E aí, tranquilo? Ha, ha, ha Nossa, adorei esse bate aqui Legal Ha, ha, ha Uhul Tchau, gente Até a próxima Não, 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 não Pera aí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco E aí, pessoal Tudo certo por aí? Ninguém tá roubando carteira, não, né? Muito menos um celular Pra tomar uma cervejinha Uou, uou Spider-Man opressor chegando Hihá Calma aí Eu tenho que ver Onde é que estão esses malucos aqui? Mais agentes da Sable Toma você Toma Vai pro chão Opa Yes Tá, tem mais alguma galera aqui Hum, aqui, ó Uou, uou Você tá ficando louco, cara? Você já vai tomar outra finalização Desce Tá, agora cadê? Ô Você tá ali E aí, irmão? Você não vai poder finalizar Uou, uou, uou Calma aí Não vai me dar choque, não Porque o Homem-Aranha tem medinho de choque Já foi Nossa, esse trabalho tá mais fácil do que eu pensava Hihá Até que eu tô gostando disso Não é ninguém, não, Siri Relaxa Uhul Uma das melhores patrulhas do seu amigo da vizinhança O Spider-Man Nossa Parece que tem mais criminosos rolando soltos por aqui Hã? Eles estão aqui No topo desse prédio Hã? Uma briga de gangue? Hum É melhor eu averiguar Dá uma olhadinha Aí, pessoal É melhor parar com essa bobeira, viu? Toma Deixa eu dar uma geral Aqui Uma bomba Olha a granada Hã? 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 Não, o míssel não Hã? 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 Somou ponto fraco Ai, que medinho Ah, toma essa, seu doidão Tá achando o que, mano? Uhul Toma aqui Ah, não Tem mais demônios Ou são agentes da Sable Agora são agentes da Sable Querendo derrotar os demônios Aqui Oh, uou Nossa Foi a tempo Toma aqui Agora não tem mais ideia Hã? Hã? Bom, é melhor eu levitar um pouquinho esses marginais Levanta, maluco Uhul É melhor de pedir no ar do que no chão Pode ter certeza Ih, esse aí já caiu do prédio Parece que foi geral Hã? Ainda tem um doidão ali Melhor ele cair em cima disso aqui, ó Hã? 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 Uhul Nossa, pessoal Até que essa patrulha tá rolando muito bem Eu achei que eu ia ter mais dificuldade Pra ser bem sincero Hã? Parece que tem mais alguns inimigos por aqui É bom que eu já pego mais algumas fichas de crime Uhul Agentes da Sable Mais deles Esses aqui são os mais perigosos Uou Não Para de me atirar, máquina maldita Toma Uou Nossa Até que eles tão fortes Eles estavam derrotando alguns demônios Aqui Vem Ei, essa energia negativa tá me deixando com raiva Uou Uou Mais granada Granada Uhul Olha a explosão Agora tu vai virar coisa Uou Uou Aqui Aí, irmão É melhor tu beijar o chão Hã? 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 Tá me deixando É melhor reciclar o lixo, doidão Uhul Sobe aí E você Toma essa Mais bomba Uhul Olha a latinha de lixo pra tu, meu padrinho Toma Sobe Sobe E agora desce Isso aí Desce Isso aí Agora desce Desce Sobe Uhul Uhul Vamos subir aqui Deixa eu ver Hã? Parece que tem mais alguns crimes para serem detidos aqui Vamos dar uma olhada Hum Hã? Olha, um acidente de carro Toma Uou Esses caras são casca grossa, mano Tá, calma aí É melhor eu ficar mais calmo dessa vez Uou Aí, mano Você tinha que ter dado uma emagrecida na época da Aqui Toma Essa Uhul O mais difícil já foi Legal Deixa eu dar uma geral nesse lugar Tá cheio Opa Beleza Bom, ficou faltando algum outro Então agora eu faço a limpa de verdade Toma essa E agora Bem Uou Desvia do tiro Porque tiro não é nada legal Aí, meu brother O que você acha de dar um beijinho na parede, hein? Ainda não? Hã? Uou Tá doido, cara Agora que não deu Ha, ha, ha Nossa, eu vou ter que salvar essa galera Antes que eles se machuquem Aqui Vai, 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 vai Sai daí, meu brother Vai ficar tudo bem Uhul Dois resgatados Nossa Ainda bem que eu resgatei antes de explodir Vai ficar tudo bem, pessoal Vai ficar tudo bem Fica tranquilo Quer que eu te levo pro hospital? Ah, beleza A ambulância já tá vindo A polícia leva vocês Valeu Uhul Uhul Vai ficar tudo bem, pessoal Legenda por Sônia Ruberti